E aí galera, tudo bem? Aqui o Hatchot RJ com mais um vídeo pra vocês. Neste vídeo galera, Warface. Vamos jogar aqui um Wide Street Free For All e nesse vídeo eu vou jogar com a Saiga Lendária, Saiga de Fornicedor Lendária, Saiga Custom. Vamos ver se ela é boa ou não, né? Vai ser minha primeira impressão porque eu joguei pouco com ela. Na verdade eu tentei jogar algumas partidas, mas joguei pouco, já tava no final das partidas, em jogo rápido. Então eu achei essa sala aqui, vamos ver se a gente consegue jogar bem com a Saiga Lendária e se ela é boa ou não, né? E a galera tá entrando frenético na sala. Free For Allzinha, curto muito Free For All, cara. Vamos lá, vou usar essas modificações aqui, eu vou jogar com Supressor. Ouvindo o passo aqui já. Já foi uma vítima... não foi First Blood, né? Mas... Vamos ver se a gente escuta o passo. Ô, louco! Já chupei uma balinha aqui de primeira, cê é louco. Vamos lá, vamos ver se essa Saiga é boa. Ela parece ser forte, hein? Eita, foi pro saco. Demora bastante pra trocar da arma pro kit médico, então tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado. Vamos lá, olhando pelas beiradas aqui, tentando ouvir passos. Eu acho que tem gente por aqui, sempre tem gente ali naquele caixote. Só tocar granata, tá vindo um cara aqui e slide fucking kill. Opa! Foi de colateral, hein? Tem cara, tem cara, tem cara, tem cara, tem cara. Tem vítima, tem vítima, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Opa! Sou eu, hein? Redinho, levando geral. Ai, 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 tô tomando tiro. Ah, proteção de respawn só pode, mano. Só pode. Mini ultra hit ali. Será que ela tá tankando? Foi pro saco, slide kill. Que isso? Double kill. Esse red é bom. Tem gente aqui? Tem gente aqui? Calma, calma, ouve passos. Se acalma, foi fora frenético. Tem um cara na esquerda, mas acho que tem um cara aqui mais próximo. Não tinha um cara aqui? Tem um cara ali, ó, tem um cara ali. Ih, a granada. Corre. Esse red é ruim, hein? Vem, 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 vem. Tem um cara aqui, ó. É, quer matar na faca? Não consegue, né? Ô, louco! Não sabia que era médico. Se fosse fuzileiro ou outra classe, eu levava, hein? O que que é o Wilson? Tem um cara ali na casa, hein? Vamos tentar pegar ele, hein? Será que a gente consegue pegar ele? Cadê? Cadê ele? Cadê ele? Vem, vem com o redinho. Vem com o redinho. Vem com o redinho. Ué, o cara sumiu, véi. Tá com a granada ali no canto. Tem um respawn. A granada voltou. Socorro. Eu não entendo. Esse pano aqui, ele volta as granadas, cara? Vamos ver se a gente leva alguém na Sig Saurus Magma. Ó o fuzileiro. Ah, moleque! Levei na Sig Saurus. Vamos tentar invadir aqui, ó. Tentando ouvir passos e enxergar algum inimigo. Opa, ouvi aqui, ouvi aqui. Temos vítimas, temos vítimas aqui. Eita, o cara veio do nada, meu irmão. Levou. Caraca, matou o Snipes aqui. Que que é o Wilson? Que que é o Wilson? E ela tem bastante bala. Rende pra caramba. Tem um cara aqui em cima, hein? Calma. Opa! Slide kill. Show de bola. Tô levando tiro. Ô, louco! O cara virou já dando HS. Que que é o Wilson? Os caras tão viciados, hein? Tem um cara aqui, hein? Slide kill. Ó, ó, ó. Não foi. Que isso, véi? Também é um tiro de mateba, meu irmão. O cara é matebeiro, hein? Ô! Mano, os caras tão muito bom. Que que é o Wilson? Os caras já aparecem matando, mano. Cê é louco. Cê é louco. Pô! Tentando ouvir o passo aqui. Acho que tem gente aqui. Não tem. Alarme falso. Taca uma granada. Sempre tem cara ali, ó. Falei? O respawn ali é tenso, meu irmão. Eita. Levando tiro. Calma. Enche vida. Nossa! O cara subiu em cima do carro. Aí não vale, véi. O cara me atropelou de carro. Nossa! Eu dei dois tiros no cara e o cara não morreu, mano. Cê é louco. A arma é boa, hein? É isso aí. Tanca. Dei um tiro na cara do maluco e o cara não morreu. É, abriu a porta do DF, hein? Tem um cara aqui, mano. Eu não entendo, cara. 600 de dano e não mata com tiro, véi. 600 de dano. Vou dar a volta, ó. Vou enganar ele, ó. Vou enganar ele, ó. Vem, vem, vem. Cadê, cadê, cadê? Ah! Tu quer ir na faca? Tancou uma vez, véi. Duas vezes não tanca, não. Opa! Delícius! Ah, mano. Vai matar os inimigos. Vai matar os inimigos. Vai matar a granada. Sempre tem gente ali, cara. Sempre tem gente. Olha o minimapo. Tem cara aqui na esquerda. Tem cara na esquerda. Foi pro saco. Tem um cara ali. Nossa, tô perdido. Cadê os inimigos? Tem um cara aqui em cima. Nossa, foi pro saco também. Meu Deus. Tem muito cara. Tem muito cara. Tem muito cara. Tem muito cara. Tem um cara aqui, ó. SigSaws. Foi pro saco. Calma, tô ouvindo o passo. Hum, o cara pulou já matando o Reddinho. O que que é o Wilson? É frenético, meu irmão. Frenético demais. Frenético demais. Guarda essa casinha aqui. Quando eu tô de médico, guarda essa casinha. Porque eu levo os caras assim facinho. Ah, não, véi. Tava distraído. Tava olhando ali a paisagem, cara. Agora eu levo. Eu levo os dois. Porque aqui é Double Kill. Deixa eu encher minha vida que eu tô na merda. Tô na merda. Vem com o Reddinho que é Slide Kill. Tem outro aqui, ó. Bônus. Mermão, Triple Focke, Deslize, Kill. Ah, moleque bom. Vem com o Reddinho. Vixe, nada a ver essa mira, Redd. Nada a ver. Cadê, 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 cadê? Vítimas. 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 Eita, esse... Agora eu levo. Sabia que era médico. Agora eu levo. Quer o quê? Quer o quê, meu irmão? Ô, louco, mano. Não sei se anda de dano e o cara absorve a bala, meu irmão. O que é que é o Wilson? Caraca, quase que eu morro pro fuzileiro, meu irmão. Tá vindo, gente? Na facosa. Boa. Pulo da morte. Aí sim, curti, hein? O que é o Wilson? Vamos lá. Opa. Foi um. Foi dois. Nossa. Triple fucking kill. Tá vindo uma granada. Corre, Redd. Vou dar a volta. Eu vou dar a volta. Tem cara aqui. Nossa. Os caras estão muito bons, rapaz. Os caras têm visão além do alcance. Granadinha ali. Padrãozona. Tem um cara aqui. SigSaurus. Ah. Vai na 12 mesmo. Caraca, o cara não morre. O cara é imorrível. Cê é louco, mano. Será que ela tá tancando? É netcode? Eu não sei mais o que acontece nesse jogo. Toma. Ih. Eu morri? Eu morri ainda. O cara deu um HS no ar depois da partida ter terminado. Ai, Warface, Warface. Cara, a saiga é boa. A saiga curtir é boa. Primeira impressão que eu tive assim. Ela é muito boa. Mas a gente não sabe direito por causa da situação atual do jogo, né, cara? Tá complicado. Não sabe se ela tá tancando, se ela tá bugada, se é netcode, se... Sei lá o quê. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Não esquece aquele gostei pra trazer mais vídeos pro canal. Adiciona os favoritos. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, cara. Tá perdendo essa oportunidade. Se você já é inscrito, ative o sininho pra receber todas as notificações de vídeos. Muito. Muito obrigado por todo o apoio de sempre. Um abração e até o próximo vídeo. Fui.